Dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Deixe o seu joinha, ele é muito importante para o canal, se inscreve e compartilhe com os amigos. Boa sorte! Boa sorte! Se você quiser saber, quantos acertadores com 5 números, teve na sua cidade, deixe o nome da cidade nos comentários, e mais tarde você será informado.